Para quem ainda não conhece ou não teve oportunidade de ler, a coleção Feminismos Plurais, de Djamila Ribeiro, é uma importante leitura para te introduzir a temas como o racismo e o empoderamento. Neste episódio, eu falo sobre a obra Encarceramento em Massa, escrita por Juliana Borges. Primeiramente, é importante você fazer essa leitura com a mente aberta. Se tiver preconceitos e seguir as ideias de bandido bom e bandido morto, e que as pessoas precisam de mais pena em se cometerem os crimes, definitivamente você não vai a lugar nenhum lendo esse livro. Com certeza você vai desistir no início, assim como provavelmente já vai desistir desse vídeo logo neste começo. É preciso, mesmo que você tenha essas ideias, se esteja disposto a ler os argumentos e os dados sobre o sistema carcerário no Brasil. Portanto, no final da leitura, você pode até não concordar com tudo que foi escrito por Juliana Borges, mas certamente estará mais aberto a um debate sobre o sistema carcerário no Brasil, o encarceramento em massa que tem acontecido, principalmente com a população negra e agora com as mulheres. Você certamente será tocado por algum dado ou contexto histórico. Aliás, você vai ver muito disso nas poucas, mais de 120 páginas de textos escritos por Juliana Borges. Você verá, por exemplo, que o Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo e que cerca de 67% dos presos são negros. Verá também que a população feminina nas prisões disparou nos últimos 10 anos, subindo mais de 500%. Quanto boa parte das pessoas presas são negras, no judiciário, a grande maioria é branca. Os responsáveis por julgar, por condenar, são brancos. Verá também a quantidade de pessoas presas por tráfico de drogas hoje em dia e verá como que boa parte delas são presas por pouquíssimas gramas em posse e ficam presas por manos aguardando o julgamento. Verá, por exemplo, que boa parte das mulheres presas atualmente são presas por associação ao tráfico, por estar namorando algum traficante, por estar próximo da cena no local. Isso não é uma defesa ao tráfico de drogas e nem Juliana Borges coloca isso no texto como uma defesa ao tráfico de drogas. Porém, aponta que apenas 2% dos presos por tráfico de drogas já cometeram algum crime de alta gravidade, já tiveram algum caso de violência. Fazendo a leitura, você encontrará diversas opiniões dentro do livro sobre essa questão do tráfico de drogas, sobre as punições e o encarceramento. Assim como verá também boa parte do contexto histórico. Verá como que eram as punições da escravidão e como que, após a abolição, foram criadas leis para prender os negros. Como, por exemplo, o decreto que condenava a prática da capoeira, algo que era exclusivamente feito por negros na época. Assim como surgiu também uma lei que determinava a prisão de vagabundos e vadios. Algo completamente vago e que deixava nas mãos do agente policial determinar quem era vagabundo e quem era vadio que deveria ser preso. Isso tudo em meio a uma campanha eugenista em que colocava na cabeça da sociedade que os negros eram vagabundos, que os negros eram marginais. Tudo isso não é muito diferente do que vemos hoje. Por exemplo, o baile funk, que é visto como algo de bandidos e feito para distribuição de drogas e é alvo de ações de violência por parte da polícia. Enquanto as raves, ocorrendo geralmente em áreas nóbidas da sociedade, feitas por elites e por pessoas majoritariamente brancas, ocorrem sem qualquer intervenção da polícia, mesmo também sendo conhecidas pelo auto-uso de drogas. Enfim, são inúmeros casos de racismo no judiciário detalhados no texto, toda a questão sobre o tráfico de drogas e esse contexto histórico. Vale a pena ler, mas como eu disse no início, com uma mente aberta. Afinal, se o Brasil tem a terceira população carcerária no mundo, significa que não estamos indo no caminho correto. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!